Olá galera do YouTube, bem-vindo ao Universo das Carnívoras, eu sou o Rafael Ferraresi e hoje eu vou falar pra vocês a diferença entre o substrato Serrapilheira e o musgo Sphagnum. Tem muita gente que tá com dúvidas sobre o que acontece e sobre o que não acontece. Recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito desse substrato e eu dei uma nota a respeito falando que o substrato realmente era bom. Só que agora eu quero me retratar referente a uma segunda fase. Como é tudo relacionado à pesquisa, hoje em dia tudo está sujeito à mudança, então a gente tem sempre que aceitar novas mudanças e admitir quando está certo ou quando está errado. Bom, esse substrato, cara, ele não é ruim. Tô falando do Serrapilheira, definitivamente. Só que ele é mais difícil pra sua planta se adaptar e se desenvolver do que o musgo Sphagnum. Vocês lembram como estavam as minhas plantas no início, né? No começo elas estavam bem maiores, enormes, gigantes. Bom, só que elas passaram por uma fase em que elas fizeram uma reciclagem de suas folhas. Deixando bem claro, toda a dianéia passa por esse processo. Elas reciclam em algum momento do... Não tem exatamente, não é no inverno, não é no calor, não é na primavera. Aqui no Brasil não existe isso. Porque aqui durante o dia a gente tem todas as estações do ano. Mas durante uma época do tempo, do ano, você vai ver que a sua dianéia vai morrer. Vai perder todas as folhas ou não. Isso varia de lugar pra lugar. Então, quando ela fizer isso, ela vai estar reciclando o seu ciclo, porque ela é uma planta perene, ou seja, ela dura ano e ano. Então ela vai se renovando e vai nascer novas folhas. O que acontece? Quando ela fizer isso e ela estiver no substrato, no serrapilheira, vai acontecer que ela pode morrer mais rápido. Dá uma olhada aqui. Esse é o serrapilheira. As folhas vão cair todas. E vai ser um pouco mais difícil pra essa planta se readaptar. Pra ela voltar. Aqui tá outra imagem, ó. Pra vocês verem. Pode ver que ela está se renovando, ó. Ela tem novos. Ela não morreu. Essa aqui tá dando até haste floral, ó. Isso aqui é uma haste floral. Daqui vai sair flor. E daqui, mais pra frente, eu vou ensinar vocês a fazer a polinização. E essa polinização vai dar as sementes. Beleza? Então, assim, não é um substrato totalmente ruim. Mas como ele seca muito mais rápido, ele é muito delicado. Ele não dá vazão pras raízes se espalharem tão bem. Ele acaba se concentrando muito fácil. Então ele acaba dando problema mais pra frente. Que tipo de problema? Desenvolvimento mesmo. Não que a sua planta vá morrer. Mas ela não vai se desenvolver como se ela se desenvolvesse no musgo esfagnum. Dá só uma olhada. Essas aqui, eu vou explicar o que aconteceu antes, né. Elas estavam assim. Mais assim. Exatamente assim. Há uns seis meses atrás. Praticamente morreu tudo. Eu tirei o bulbo daqui. O bulbo é a parte que está no centro dessas folhas aqui. Tá vendo? Eu tirei o bulbo daqui e plantei nesse musgo aqui. Esse não é um esfagnum comum. Esse é musgo esfagnum chileno. Tá? Esse aqui, da hora. Comprei no plantascarnívoras.com.br. Tá? Lá é um site muito legal. Você encontra tudo o que você quiser. Tá? Então, eu comprei esse musgo lá e replantei o bulbo aqui dentro. Quando eu replantei, a minha planta começou a fazer o seu ciclo. Né? Não... Não... Ela não faz o ciclo como se ela fizesse aqui no Serrapilheira. Aqui demora pra caramba, cara. Eu estou acompanhando aqui e está dando mó melhor. Entendeu? Então, eu vou falar a verdade. Entre um substanto e outro, você pode deixar no Serrapilheira? Pode. Mas sabe qual é a dica que eu vou te dar? Não deixe. Não deixe. Faça a substituição assim que for possível, né? Porque em algum momento a sua planta vai sofrer por causa disso. Então, você pode ver que essas aqui fizeram as reciclagens e elas ainda estão se desenvolvendo. Eu não vou trocar. Eu não vou trocar porque todas essas plantas que eu tenho aqui são plantas de pesquisa. São plantas de teste. Assim como todas essas daqui, também são plantas de pesquisa. São plantas de teste. Então, eu tenho quatro plantas. Quatro plantas no musgo esfagno chileno. Pode ser musgo esfagno normal, que seria isso aqui. Nesse caso, é um musgo rosa. Dá só uma olhada. Umidade no talo. Ou pode ser o musgo chileno aqui. E eu deixei quatro no Serrapilheira pra eu fazer um teste, pra ver o que acontece. E aí, tá aí a surpresa. Dá só uma olhada. Nas que fizeram o ciclo de renovação no musgo normal, onde a umidade dura muito mais. Ela condensa menos. O musgo condensa menos. Tipo, compacta menos. Então, a planta tem mais espaço pra respirar. Tem mais espaço pra desenvolver. Automaticamente, ela vai crescer muito mais. Dá só uma olhada que legal. Essa aqui é muito legal. Isso aqui é uma Dioneia típica, comum. Não tem nada de além disso. É claro que as minhas outras também estão plantadas. Essa aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês darem uma olhada. Dioneia dentata. Muito bacana essa planta. Essa é muito legal. Eu recomendo. E eu também planto sarracênias nesse musgo. Esse aqui tá verdinho porque é um musgo semi-desidratado. Então, ele acabou brotando. Beleza? Eu também planto musgo. Então, conforme vai nascendo aqui, eu vou desidratando e colocando lá no canto. Beleza? Então, a dica que eu dou é. Usem o musgo normal. Serra pilheira é bom? É bom também, cara. Sua planta não vai morrer por causa disso. Mas, se você não cuidar da umidade da sua planta. Se você não cuidar da umidade do substrato. Não cuidar em relação ao lugar onde ela está. Se ele secar com muita facilidade, se ele não ficar desse jeito, praticamente dentro da água. Sua planta realmente vai morrer. Ele vai compactar muito mais fácil. E a sua planta não vai desenvolver. Então, dica do universo das carnívoras. Entre serra pilheira e musgo esfagnum. Primeira opção é o musgo esfagnum. Faça a troca já. É clichê, né? De cultivador. Ah, você acabou de adquirir uma planta. Então, faça a troca deste musgo. Ou a sua planta vai morrer. Oh, meu Deus. Vai virar um alien. Não. Cara, ela vai se desenvolver. Ela vai funcionar. Ela vai ir muito além. Só que se você quer ver a saúde da sua planta muito melhor. Se você quer ter a sua planta bonitinha. Se você quer realmente que ela se desenvolva. Use o musgo esfagnum. Que vai ser muito melhor do que o serra pilheira. Beleza? Então, tá aí. Ficou explicadas as diferenças entre serra pilheira e musgo esfagnum. Cara, com relação a PH ou o demais. Que tem muita gente que fala. Oh, ele fica orgânico. Ah, ele começa a ter muitos nutrientes. E a minha planta, ela não pode ter nutrientes. Oh, meu Deus. Cara, tudo isso é um enigma ainda. Como eu disse no outro vídeo. Tudo pode mudar. Com relação a cultivo. Tudo muda antes de mudar. É tudo novo. É tudo uma descoberta. É tudo ciência. Então, é tentativa e erro. Faça os seus testes. Tá? Um substrato que eu sei que tá dando muito certo. Até na comunidade onde eu participo. Nas comunidades. O pessoal tá falando muito. Seria o musgo esfagnum. Mais perlita. Mais areia grossa. Areia grossa. Pode ser até areia de construção. Mas areia de construção. Então, quando for regar, ela vai acabar escorrendo por baixo da água. E, obviamente, vai acabar lavando o musgo e a areia saindo toda. Então, use areia grossa. Por quê? É uma areia que ela vai se compactar muito mais dentro do substrato. Ela vai se prender. E ela não vai sair. Entendeu? Se você puder usar cascalho, é muito melhor. Perlita são aquelas bolinhas que parecem isopor. Eu não tenho aqui porque eu parei de usar já faz um tempo. Mas é aquelas bolinhas ali. Dá pra ver? Ali no meio do substrato. Então, aquilo é perlita. Beleza? Aquilo que tá no fundo é subsval. É um substrato que o meu amigo Valdemar Schossland do Facebook faz. Também funciona muito bom. Principalmente pra cefalotas e pinguícola. É muito da hora. Tá aqui no fundo. Tá misturado junto com o musgo. Beleza, galera? Então, é isso. Fica aí a dica. Entre substrato 1 e substrato 2. Substrato 1, serrapilheira. Substrato 2, musgo esfagno. Use o substrato 2, que é muito melhor. Muito mais higiênico pra sua planta. E não faz essa sujeira na água. Dá só uma olhada que o outro faz. É chover, cara. Acontece isso na bacia de água, no vaso, no chão. Se isso cair, vai ser uma meleca. Sua mulher vai pra você pra dormir na sala. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, dicas, informações e sugestões. Deixe aí as suas sugestões embaixo do nosso canal. Se você gostou, curte ou compartilhe. Ajude a cooperar com o universo das carnívoras. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.